As bibliotecas de São Paulo se preparam para a volta do público. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Lu. Tudo bem, Aldo? Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, com essa flexibilização na quarentena, muitas bibliotecas públicas de São Paulo já estão reabrindo. A gente está aqui na Biblioteca de São Paulo, que fica na zona norte da capital polista, que foi reaberta na última sexta-feira. Ao meu lado está aqui o Pierre Brecht, ele que é diretor executivo da SP Leituras. Pierre Brecht, boa tarde a você. De que forma foi reaberta? Boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes de reencontrar, depois de sete meses, o nosso público. Para reabrir, nós tivemos que readaptar um monte de coisas. Você sabe que essa biblioteca recebe por mês, recebia 30 mil visitantes, para fazer as coisas mais diversas. A gente tem uma centena de serviços diferentes. E, evidentemente, a gente está abrindo aos poucos, primeiro, alguns serviços mais essenciais. A gente viu que biblioteca é necessária, as pessoas que estão vindo precisam da biblioteca. Então, nós estamos fazendo com todos os cuidados, evidentemente. Nós reativamos a biblioteca circulante, as pessoas podem trazer os livros de volta, podem levar livros emprestados. Os livros passam por uma quarentena. Há um atendimento aqui na biblioteca, todo mundo que chega é atendido pelo balcão, há uma triagem. Distanciamento, média temperatura. Todas as regras de distanciamento, álcool em gel disponível, medição de temperatura. E, dentro da biblioteca, você pode agendar o uso de espaços de estudo. Se tiver livro, você já pode usar, se não, você pode agendar. O acesso aos computadores, que são higienizados, evidentemente, e aos games. E o nosso serviço de acolhimento está funcionando também com o agendamento. E todos os cuidados necessários, né? Pierre, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado e boa tarde, viu? Bom, só lembrando que a biblioteca aqui de São Paulo fica aberta de segunda a sexta-feira, das 11h da manhã até as 3h da tarde, sempre com 25% da capacidade total, viu, Aldo? Obrigado pelas informações, Edu.